Música Moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza O ano inteiro Tem carnaval Eu tenho um Fusco e um violão Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla Eu sou Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla Eu sou Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Eu sou Fla